Olá! Na edição desta sexta-feira do TVA Esportes, você vai conferir ouro-goianense e CBF começam a decidir o título do gauchão de futsal. A má fase sem fim, Caxias e União Corinthians voltam a perder e enfileram aí cinco derrotas consecutivas do NBB. E ainda a gente vai conhecer uma história de superação e amor ao ciclismo. Bom dia, muito bem. No domingo tem o primeiro jogo da decisão da Liga Gaúcha de Futsal em Uruguaiana e com transmissão aqui na TVA a partir das 11 horas da manhã. O treinador da ouro-goianense e o supervisor da CBF avaliam aí o confronto pelo título gauchão. Estamos na grande final contra o Carlos Barbosa. Acredito que no próximo domingo o ginásio também vai estar aí completamente lotado. A torcida empurrando a nossa equipe para tentar uma vitória que será de fundamental importância para levarmos aí para o dia 10 uma pequena vantagem. Pois sabemos da dificuldade que vamos ter frente ao Carlos Barbosa, uma equipe multicampeã, uma das melhores equipes do mundo, mais tradicionais, com atletas de muita qualidade, com um treinador que é um amigo meu, conterrâneo, que eu respeito muito. Então acredito que quem vir ver o jogo com certeza vai ver uma grande partida e eu espero que nós possamos aí ser merecedores de uma grande vitória. Olha o Pedro Rei! Gol! É muito importante o primeiro jogo, né? Depois, buscando o resultado positivo, tu vem para casa, né? Aí para mais um jogo de muitas dificuldades que nós vamos encontrar, né? Então realmente o primeiro jogo é muito importante, nós temos que estar muito bem preparados, né? Para fazermos um bom jogo, marcar bem, né? E com a bola tentar jogar e tentar superar o adversário, né? Então o foco total para esse primeiro jogo, para a gente fazer aquilo que a gente tem feito no campeonato, né? Respeitando sempre os adversários, né? E tentando impor o nosso ritmo, o nosso jogo, né? Para que nós possamos superar o adversário e tentar conquistar um resultado positivo para depois jogarmos a segunda partida em casa aqui e tentar buscar o nosso objetivo, que é o título, né? Sabedores que teremos um grande adversário pela frente. Gol! Pois agora é basquete, e que fase, hein? União Corinthians e Caxias Basquete voltam a perder em casa no NBB, a Liga Nacional da modalidade. Agora são cinco derrotas seguidas na competição para a União Corinthians e Caxias do Sul Basquete. Nos jogos de ontem à noite, o time do Vale do Rio Pardo foi superado pelo São Paulo no ginásio Arnão por 74 a 81. Em duelo equilibrado desde o início, os tricolores foram mais certeiros no quarto e decisivo período. No União, o principal destaque voltou a ser o armador sérvio Djokovic, com 20 pontos, 7 rebotes e 6 assistências. Na classificação, o time de Santa Cruz está no 13º lugar, com 4 triunfos e 7 derrotas. Já a equipe da Serra Gaúcha também saiu derrotada diante da sua torcida. No ginásio do SESI, vitória tranquila do paulistano, por 65 a 81. No campeonato, o Caxias Basquete está na 14ª colocação, também com 4 vitórias e 7 derrotas. Cinco atletas da Sujiva participam neste final de semana do Grand Slam de Tóquio, o último grande evento do Circuito Mundial de Judo na temporada. Também está na delegação o técnico da equipe masculina do Brasil, Antônio Kiko Pereira, também treinador do clube. O objetivo de Mayra Aguiar, Rafael Macedo, Leonardo Gonçalves, Kathleen Quadros e Jéssica Lima é somar pontos no ranking mundial. A equipe já realiza treinamento no Oriente. A etapa de Tóquio é considerada por muitos atletas e treinadores como a mais difícil do Circuito Mundial, uma vez que o Japão, berço do judô e maior potência da modalidade, pode inscrever até 4 judocas por categoria. Os demais países devem respeitar um limite de até 2 por categoria. Ou seja, para conquistar o título do Grand Slam de Tóquio, é possível que o atleta faça até 4 lutas contra japoneses. Mesmo com esse desafio, alguns sujipanos já faturaram medalhas em edições passadas da competição. Felipe Kitadai, Érica Miranda, Maria Portela e Mayra Aguiar já subiram no pódio do evento. Bom, agora aqui no TVA Esportes vamos falar de uma história de superação junto ao esporte com a Marisa Rocha Oliveira, destaque do ciclismo gaúcho, ela que tem uma história curiosa. E juntamente ao esporte, a Marisa, que nasceu na Argentina, atualmente mora em Santa Rosa e trabalha como diarista. E ela vai contar um pouquinho dessa história para a gente aqui no programa. Bom dia, Marisa, tudo bem? Muito obrigado por nos atender aqui na TVA, no TVA Esportes. Bom dia. Bom dia. Bom dia, tudo certo? Tudo certo. Como é que foi essa história? Como é que... Tu trabalha como diarista. E como que o ciclismo nasceu nessa história toda aqui? Há quanto tempo? Na verdade, começou com uma fase bem difícil da minha vida. Eu estava com depressão e eu peguei, comprei uma bicicleta e comecei a andar assim, sabe? Para, na verdade, sem rumo. E hoje é minha paixão. Hoje eu subo no lugar mais alto do pódio. Bacana, maravilha. Bom, justamente sobre essa história junto ao ciclismo, né? Como, como, o quanto as provas há disputadas e até mesmo sobre o quanto que isso interfere na tua rotina como diarista? Na verdade, assim, eu comecei em 2022. Foi a minha primeira competição que a Gagos Bike me acolheu e eu fui crescendo aos pouquinhos com eles. Aí, eu sempre ficava em quarto lugar. Eu achava que eu não tinha capacidade de subir em primeiro lugar até conhecer a minha mentora e a pessoa que mais me incentivou, que é a Michelle Teske. Ela é a mana, ela tem um close phrase para mulheres fechado no Instagram. E ela é minha patrocinadora oficial hoje. E ela falou, Marisa, você pode... E eu comecei a trabalhar para ela e ela falou, Marisa, você pode chegar em primeiro lugar. Eu, no início, não acreditava porque eu era muito inferior. E como eu trabalhava de segunda a sábado o dia inteiro até os domingos, eu achava isso impossível. Até que chegou e comecei em março. Quarta lugar, quarto lugar, quarto lugar. E quando chegou Santa Rosa, em outubro, eu consegui o segundo lugar. Aí, eu pensei, não, eu posso pegar o primeiro. Daí, na final do circuito, que hoje eu sou campeã, domingo eu me tornei campeã. Aí, consegui o primeiro lugar no pódio. É circuitos regionais de mountain bike. Regional de mountain bike. Por que mountain bike? É uma paixão. Eu amo a terra, eu amo a sujeira, barro, estrada. Eu amo tudo isso. Maravilha. Como é... E como funciona para ti a rotina como diarista? E em que momento tu treinas? Em turno inverso ao trabalho? Como acontece essa rotina de treino? Na verdade, os treinos foram encaixados no... Porque eu preciso trabalhar, eu sou autônoma. Aí, eu levanto 4h35, para pedalar 5h até 6h30 ou 7h. Aí, eu volto para casa, minha rotina é bem corrida. Foi bem corrida, mas eu pensei assim, sem esforço não tem como. E eu, se não, em pleno meio-dia, uma hora de treino, ao invés de eu almoçar, eu treinava. E para querer ganhar, para conseguir ganhar. Porque eu não tinha outro horário. Daí, era encaixado, né? Daí, eu ia trabalhar e daí, de noite, também encerrava. E ainda eu faço educação física, à distância. Daí, se tornou-se... Só que a vontade, assim, de ganhar era muito mais importante. Tipo, querer ganhar não é tudo, mas querer ganhar é, sabe? E para mim, daí, quando iniciou o circuito, eu falei, eu quero ser campeã. Eu sei que eu consigo. E hoje, domingo, eu me tornei a grande campeã. Maravilha. Não a pena, a verdade, e ainda foram participados de três campeonatos. Cada campeonato tem oito etapas. Sim. Dois campeonatos, eu concluí como campeã. E o último será, agora, dia 10, a final, em Ametista, que eu estou em terceiro lugar no ranking, porque as provas de uma eram as mesmas. Daí, eu não consegui e optei por os outros campeonatos. Bom, sobre a questão de Rainha das Montanhas, por que te chamam de Rainha das Montanhas? Rainha da Montanha é porque eu sou muito boa em subidas. Eu treinei tanto, a ponto que em subidas, assim, ninguém me supera. Aí, na estrava, tem uns segmentos que, lá, você fica com a coroa. E eu, em todos, e eu prometi para mim mesmo, cada cidade que eu passaria, eu deixaria a minha marca. Então, eu sou a Rainha da Montanha. Então, dia 10 de dezembro tem essa prova final em Ametista. 2024, já tem algum circuito estadual também, já à vista, Marisa? Sim, eu vou para o Gaúcho, de Speed, e vou para o Gaúcho, de DMTB. Eu quero competir com pessoas bem acima, mais evoluídas que eu também, para me aprender. E eu sei que eu consigo chegar e eu quero ser a campeã de novo, quero ser bicampeã. Marisa Rocha Oliveira, maravilha. Marisa Rocha Oliveira, ciclista, aí, se destacando no ciclismo, junto à Montanha Bike, próximo ano 2024. Mais uma história aqui de superação. Obrigado, Marisa. Um grande abraço, valeu. Obrigada. Valeu. Ganhar não é tudo, mas querer ganhar é... Ah, sem dúvida. Um abração, valeu, tchau, tchau. Obrigada. Bom, agora, conferir os destaques da agenda esportiva deste final de semana. Vai até domingo o quarto Open de Balonismo de Torres. O evento, que encerra as competições do balonismo no Rio Grande do Sul, também será a última etapa do Campeonato Gaúcho de Balonismo, e contará com aproximadamente 20 equipes. Também serão premiadas as categorias Aspirante e Master, pilotos acima de 40 anos. Para acompanhar as decolagens, é preciso se deslocar até a Avenida Castelo Branco, 2290, em Torres. Dali, os veículos se dirigem para o local das partidas. Caso as condições meteorológicas permitam, os balões estarão no céu de Torres a partir das 5 da manhã. Também em Torres, na Prainha, acontece até domingo o encerramento do Circuito Gaúcho Júnior de Surf e a Hurley Surf Kids. Serão aproximadamente 50 atletas divididos nas categorias Sub-18, Sub-16, Sub-14, Sub-12 e Sub-10, masculino e feminino, pró, open e aspirantes. Haverá premiação em dinheiro até a sétima colocação. O evento é uma realização da Federação Gaúcho de Surf. Neste sábado e domingo, acontece o Campeonato Gaúcho de Orientação Sprint. A competição será realizada em etapa única, constituída de três percursos na cidade de Santiago, fronteira oeste do Rio Grande do Sul. A característica dos percursos de sprint é a alta velocidade, onde serão testadas as habilidades dos participantes na leitura e interpretação do mapa, com escolhas de rotas em ambientes complexos. Serão quase 100 atletas divididos nas categorias feminino e masculino, do infantil ao veterano. Também neste sábado, Santa Cruz do Sul será palco da decisão do Campeonato Estadual de Ping Pong. Nas três divisões em disputa, a primeira divisão está com uma briga muito acirrada pelo troféu. Os guris de Montenegro e Ômega B de Novo Hamburgo estão com 175 e 173 pontos, respectivamente. Apenas dois de diferença. As partidas da decisão do gaúcho de Ping Pong ocorrem no ginásio poliesportivo de Santa Cruz do Sul. Bom, vamos ficando por aqui, mas antes aí tem mais uma agenda esportiva para este final de semana. Amanhã no Sesc Protaseo Alves, aqui em Porto Alegre, ocorre a etapa final dos Jogos Rurais. O evento é destinado a crianças e adolescentes e entre as modalidades tem arremesso de espiga de milho, carrinho de mão e corrida de saco. Legal, né? Bom, a entrada é gratuita. TVA Esportes retorna amanhã com a edição de sábado a partir do meio-dia. Até lá, tchau, tchau.